Missão Impossível Missão Impossível é uma franquia de filmes de ação que começou em 1996 e continua até os dias de hoje. A série já conta com 6 filmes e o sétimo será lançado em julho deste ano. Estrelada por Tom Cruise, como o agente secreto Ethan Hunt, a franquia ganhou popularidade e neste vídeo eu vou trazer o resumo de todos os 6 filmes lançados até aqui, fazendo um aquecimento para Missão Impossível Acerto de Contas. Os filmes são conhecidos por suas cenas de ação espetaculares e altamente coreografadas, muitas vezes envolvendo acrobacias perigosas realizadas pelo próprio Tom Cruise. As cenas de ação de Missão Impossível se tornaram uma marca registrada da franquia e influenciaram outros filmes de ação. A franquia também é conhecida por suas tramas cheias de reviravoltas. Cada filme apresenta uma história cheia de suspense e intriga, com Ethan Hunt e sua equipe enfrentando missões impossíveis que envolvem espionagem, conspirações globais e ameaças terroristas. Outro aspecto importante da franquia Missão Impossível é a sua capacidade de se reinventar e se adaptar ao longo do tempo. Cada filme traz uma abordagem nova e diferentes diretores trazem suas visões para a franquia. Isso permitiu que a série evoluísse e se mantivesse relevante ao longo dos anos, mantendo o interesse dos espectadores. Estabelecida a franquia e sua importância, vamos para o resumo dos filmes começando com Missão Impossível de 1996. No primeiro filme da franquia, o agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, é membro de uma equipe de agentes especiais que fazem parte da IMF, uma agência secreta de espionagem. A trama começa quando a equipe é designada para recuperar uma lista ultra secreta que contém os nomes de agentes infiltrados em todo o mundo. Durante a missão, tudo sai terrivelmente errado. A equipe é emboscada e todos são mortos, exceto Ethan, que se vê como o único sobrevivente e acaba descobrindo que a missão tinha sido elaborada para encontrar um traidor dentro da equipe. E como o único sobrevivente, Ethan é acusado de ser um agente duplo. A partir desse ponto, Ethan está determinado a desmascarar o verdadeiro traidor e provar sua inocência. Ele forma uma nova equipe, composta por agentes renegados para ajudá-lo em sua missão. Ao longo do filme, Ethan enfrenta situações perigosas, luta contra inimigos infiltrados e desvenda uma trama complexa. Ele descobre que seu mentor, Jim Phelps, interpretado por John Voight, é o verdadeiro traidor e queria vender as informações para o mercado negro. No fim, Ethan consegue evitar que a lista seja exposta e consegue demonstrar a verdade sobre Jim, recuperando sua imagem. Aqui, temos um bom início para a franquia, conseguindo estabelecer as bases para os filmes que se seguiram. Nele, temos o último grande trabalho do diretor Brian De Palma, e ele entrega um ótimo trabalho, com um estilo visual único e trazendo algumas das cenas mais marcantes de toda a franquia. Tom Cruise está espetacular no papel e consegue carregar o longa, que também conta com uma trilha sonora espetacular. Ving Hames, como Luthor, é um bom personagem secundário, não atua, até hoje está na franquia. O longa tem seus problemas de roteiro, tem reviravoltas previsíveis, mas é um dos mais marcantes filmes de ação dos anos 90. Um filme nota 7. Missão Impossível 2, de 2000. O enredo do segundo filme segue o agente secreto Ethan Hunt, que é novamente recrutado pela IMF, agora para impedir um ex-agente, chamado Ambrose, de roubar e vender uma arma biológica mortal, chamada Kimera. Ethan se junta a Naya, uma ex-namorada de Ambrose, para se infiltrar na organização criminosa e recuperar a arma. Ethan e Naya desenvolvem um relacionamento romântico, a missão se torna ainda mais perigosa, quando eles descobrem que Ambrose possui o antídoto para Kimera, tornando-se um alvo valioso, enquanto busca também a arma biológica. O clímax do filme ocorre em Sydney, na Austrália, onde Hunt e Ambrose lutam em um confronto final, com Ethan conseguindo destruir Kimera e salvar Naya. Aqui, neste segundo filme da franquia, a ideia de Tom Cruise e dos produtores era trazer em cada filme um grande diretor para deixar sua marca, assim eles trouxeram John Hu, diretor muito importante no período. Mas aqui ele entrega um filme exagerado e de longe o pior da franquia, apesar do sucesso financeiro. De pontos positivos, temos apenas a trilha sonora e a cena de abertura, com Ethan escalando uma montanha sem cordas, recebendo a missão em um óculos, jogando ele fora e depois o óculos explodindo no ar. Eu não consigo não gostar disso, apesar de todo o exagero. Mas de pontos negativos, temos todo o resto do filme. É o pior uso de máscaras da franquia, as cenas em câmera lenta são bem ridículas, a tentativa de romance para se criar um motivo e tensão no filme é muito mal feita, Já a cena de Cruise dando um golpe em um capanga, em câmera lenta, com pombas voando, é muito, muito ridícula. Aliar um péssimo roteiro com uma tentativa de transformar Tom Cruise em um Jet Li nos deu um filme bem ruim, não é à toa que as sequências esquecem os eventos deste longa. Um filme nota 3. Missão Impossível 3, de 2006. O enredo deste terceiro filme segue novamente Ethan Hunt, agora aposentado do campo, e que virou o treinador de novos recrutas. Ele busca levar uma vida tranquila com sua noiva, Julia. No entanto, Ethan é chamado de volta à ação quando uma ex-aluna é capturada por Owen Davian, um grande traficante de armas. Determinado a resgatar Lindsay, Ethan reúne sua equipe de agentes especializados para embarcar em uma missão arriscada. Lindsay acaba morrendo durante o resgate, e eles descobrem que Davian está atrás de uma arma chamada Pé de Coelho, que pode causar destruição em grande escala. Ethan se casa com Julia e parte para o Vaticano para prender Davian. A missão tem sucesso, mas quando ele está em um comboio já em solo americano, uma equipe resgata o criminoso. Ethan descobre que um de seus superiores tem ligação com o bandido e que ele sequestrou sua esposa. Davian dá 48 horas para Ethan roubar e trazer o Pé de Coelho para ele, em troca de sua esposa. Ele consegue o Pé de Coelho em Xangai, mas é enganado por Davian. Após achar que sua esposa estava morta, ele descobre que o verdadeiro traidor era Musgrave, o outro diretor da IMF. Ele estava trabalhando com Davian para obter o Pé de Coelho, para que a IMF tivesse motivos para lançar um ataque preventivo contra os terroristas para os quais Davian trabalhava. Ethan consegue a localização de Julia, e no fim ele mata Davian, enquanto ela mata Musgrave, recuperando o Pé de Coelho. Aqui temos o filme que revitalizou a franquia. Lançado seis anos após o segundo, este filme foi dirigido por J.J. Abrams, este longa tem dois grandes trunfos. O vilão de Philip Seymour Hoffman, o melhor da franquia, que, estabelecido logo na primeira cena, consegue ser ameaçador, e sua presença mesmo fora da tela é sempre notada. E a trama que envolve questões pessoais, com o roteiro trabalhando bem, a ideia de perigo com a personagem da esposa de Ethan, até chegar no clímax, que é extremamente bem feito. As máscaras são muito bem utilizadas, assim como a equipe sendo muito bem explorada. Simon Pegg tem sua primeira aparição como Benji, servindo como um bom alívio cômico. Para mim, um filme nota 8. Missão Impossível Protocolo Fantasma, de 2011. Este filme começa com códigos de lançamento nuclear russos sendo roubados e Ethan Hunt sendo tirado de uma prisão na Rússia. Junto com uma nova equipe, ele recebe ordens de se infiltrar no Kremlin, mas outro grupo estava no local e conseguem explodir uma bomba, com Ethan escapando no último segundo. Eles descobrem que Kurt Hendricks está em busca de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Após o ataque, o governo americano emite o Protocolo Fantasma, que dissolve a IMF e torna Ethan Hunt um fugitivo procurado. No entanto, Ethan reúne sua equipe composta por Benji, Jane e William Brady para operar clandestinamente e limpar o nome da IMF. Eles planejam interceptar os códigos falsificando duas reuniões em Dubai, mas o vilão acaba escapando com os códigos nucleares. Eles descobrem que Hendricks está comprando um obsoleto satélite militar soviético para conseguir fazer o lançamento dos mísseis nucleares. No fim, Ethan mata Hendricks, recupera com sucesso o dispositivo de lançamento e desativa o míssel momentos antes da detonação, conseguindo provar para os russos que a IMF não teve relação com o atentado no Kremlin. No fim, descobrimos que sua esposa, que aparentemente estava morta, na verdade está viva, mas Ethan teve que forjar sua morte e se afastar para mantê-la segura. Este filme é dirigido por Brad Bird, conhecido até então apenas pelas animações. Aqui, a franquia começou a mudar. Começou a ideia de vender o filme por Tom Cruise estar fazendo ele mesmo as grandes cenas de ação e também começou a se vender a ideia de que era uma experiência para o cinema. Se o espectador esperasse para ver em casa, estaria perdendo parte do filme. O filme consegue aumentar o grau de ameaça, mas ao mesmo tempo consegue botar elementos cômicos que ajudam a balancear o longa. A cena da escalada do prédio talvez seja a melhor de toda a franquia. Apresenta novos personagens, mas a história acaba tendo um vilão fraco. O filme tem seu melhor momento na passagem por Dubai e depois vai caindo, dependendo muito do momento do instante decisivo para criar tensão. Um filme nota 8. Missão Impossível – Nação Secreta de 2015 O filme começa com Ethan sendo capturado pelo sindicato, uma organização secreta formada por agentes dados como mortos. Eles já estavam na mira de Hunt, pois tinham começado a realizar uma série de ataques terroristas ao redor do mundo. Ethan é salvo por Ilsa Faust, uma integrante do sindicato, tentando entender ao longo da trama sua verdadeira intenção. Ele precisa desmantelar o sindicato e descobrir a identidade de seu líder misterioso, mas o IMF é desautorizado e anexado à CIA, com Ethan tendo que agir sozinho. Com a ajuda de Benji e depois o auxílio de William e Luther, ele descobre que Ilsa é uma agente renegada do MI6, que busca reaver sua posição na agência britânica. E o líder do sindicato é Salomon Lane, um ex-agente britânico. No clímax do filme, Ethan descobre que o sindicato foi uma ideia do líder do MI6, que visava agir em missões sem supervisão, e que foi iniciada sem aprovação do primeiro-ministro inglês, e acabou saindo de controle. Lane quer ter acesso aos bilhões destinados secretamente ao projeto, para financiar sua ideia de destruição da ordem global existente. No fim, Ethan consegue prender Lane e restaura a confiança do governo na IMF, mas o sindicato continua funcionando, abrindo brecha para o futuro da franquia. Aqui temos o primeiro filme que tem uma cabeça criativa tomando decisões importantes junto com Tom Cruise. Christopher McQuarrie fez a história, o roteiro e cuidou da direção. E temos um longa que trabalha com consequências do filme anterior e deixa brechas para o futuro. Seguindo a base do quarto filme, temos a exploração de grandes cenas de ação, com Tom Cruise sendo o grande aço da franquia, mais os personagens secundários ganhando espaço e importância. Jeremy Rayner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Alec Baldwin estão muito bem, com a personagem de Rebecca trazendo uma nova dinâmica para a franquia. A cena da ópera é uma das melhores cenas de toda a franquia, e a cena da captura do vilão é muito marcante. Aqui temos uma trama interessante, com boas reviravoltas, mas, apesar da ideia do vilão ser interessante e bem construída, acho que Sam Harris não funciona no papel, não passando o ar de ameaça e intimidação que, por exemplo, Philip Seymour Hoffman conseguiu antes. Se o vilão fosse mais intimidador, este filme seria ainda melhor. Um filme nota 9. Missão Impossível, efeito fallout, de 2018. Este filme se passa dois anos após a captura de Lane. Os remanescentes do sindicato se organizaram como um grupo terrorista conhecido como Apóstolos. Eles são contratados por um extremista conhecido como John Lark, e estão tentando adquirir três núcleos de plutônio para serem usados como armas nucleares. Com uma missão inicial mal sucedida, os núcleos são roubados. Assim, a diretora da CIA coloca o agente Walker para acompanhar Ethan e uma missão para recuperá-los. Durante esta missão, Ilsa volta a ajudar Ethan, mas acabam precisando negociar com o grupo que roubou o plutônio. Eles querem que Ethan resgate Solomon Lane para assim entregar os núcleos. Ethan consegue resgatar o terrorista e o mantém prisioneiro, mas a CIA acaba acreditando que Ethan é John Lark e está tramando as ações do filme. Porém, a equipe engana Walker, que acaba assumindo ser o verdadeiro Lark. Ele consegue escapar juntamente com Solomon Lane e vão para o Himalaia. Eles querem detonar as bombas nucleares num acampamento médico que está a ex-mulher de Ethan, contaminando o abastecimento de água da Índia, Paquistão e China, resultando na destruição de um terço da população mundial. No fim, Ethan consegue impedir Lark e Ilsa impede Lane, desarmando as duas armas nucleares. Ilsa consegue entregar Lane ao MI6 e a diretora da CIA reconhece a importância da IMF. Neste último filme da franquia, até aqui, temos a sequência dos eventos de Nação Secreta. Repetindo pela primeira vez o diretor, o filme tenta criar uma história mais amarrada entre os filmes. Eles mantêm o que os filmes anteriores tinham de bom, com cenas de ação espetaculares. Lane está melhor com uma participação reduzida, com o personagem de Henry Cavill contribuindo para trazer um vilão que consegue rivalizar com Tom Cruise. Rebecca Ferguson está novamente muito bem, e trazer o personagem da ex-mulher de Ethan novamente à trama em seu final fecha bem seu personagem e traz um elemento familiar à história. Temos aqui a franquia crescendo com o passar do tempo e ganhando cada vez mais relevância. Outro filme nota 9. Chegando ao fim deste resumo da franquia Missão Impossível, com sua combinação de ação espetacular, enredos intrigantes e Tom Cruise como estrela, os filmes elevaram o padrão do gênero e se tornaram uma referência para as produções de ação. A franquia conseguiu se reinventar ao longo dos anos, mantendo-se relevante e seu impacto na cultura cinematográfica é inegável. Para mim, os filmes conseguiram manter um bom padrão e evoluíram com o tempo. Claro, tirando o segundo filme, que é desconsiderado pela própria franquia. A partir do quarto, os filmes entraram em um ritmo diferente, mas vale a menção para o terceiro filme, que é muito bom, e o primeiro, que é um clássico dos anos 90. Então, encerramos assim este resumo, e pode deixar nos comentários os seus filmes preferidos da franquia e o que espera de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Até a próxima!